Falar sobre moda aqui no Acesso Geral de hoje, eu vou falar sobre a Animali, que é uma baita de uma marca, é uma grife feminina muito legal e o interessante dessa edição, outono e inverno 2016, é que duas referências mostraram, montaram os looks da coleção, uma vinda pelo Vitorino Campos e a outra da Betty Nabucco, que viraram então essa, foram na verdade a inspiração 2016 deles. O Vitorino, ele viu uma exposição do Tadawando no Bon Marché em Paris e aí ele só conseguia pensar nessa exposição. O Tadawando, se você não conhece, é um arquiteto japonês autodidata e ele foi o ganhador do prêmio Pritzker na categoria arquitetura. Ele é famoso pelos seus projetos de concreto com linhas simples e interação com a natureza. E aí, essa coisa do concreto e a interação com a natureza, a diretora criativa da marca, a Betty Nabucco, olhou para uma urban jungle. Urban jungle é uma selva urbana, numa tradução, numa tradução, urban jungle. E aí, nas palavras do Vitorino, na verdade é o que ela viu, a urban jungle, que foi até o movimento do land art, em que as obras são feitas em integração com a paisagem, utilizando muitas vezes elementos da natureza do próprio lugar para compor o trabalho, como pedras, como madeira, né? Eles usaram essa inspiração. E aí, da união da arquitetura com a natureza, surgiu o que o estilista chamou de uma coleção de híbridos, com looks focados na individualidade de cada modelo, com muitas variações capazes de contemplar diferentes tipos de mulher. Tá curiosa? E você também tá curioso, talvez, né? Você, homem que gosta de moda, ou então você quer presentear, né? A sua esposa, quer saber um pouco mais do que é que ela gosta de usar, presta atenção, tá? Tem que escutar, ela vai falar gosto, não gosto, a gente já dá uma ligada no que ela gosta. Vamos conferir, então, a coleção Outono e Inverno 2016, da Animale. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri